Um assunto sério, preste atenção, porque essa semana a gente mostrou aqui no Cidade a denúncia de alunos de uma autoescola que alegam ter sido vítimas de um golpe. Desde então, o espaço foi aberto aqui na TV Pajussara para que o dono dessa autoescola explicasse o que estava acontecendo. E ele decidiu gravar uma entrevista com a nossa equipe, mas preferiu não aparecer. Acompanhe o que esse dono da autoescola disse na reportagem de Leandro Santiago. Nós viemos até o bairro de Bebedouro para conversar com o dono da autoescola. Esse caso a gente mostrou nesta semana na programação da TV Pajussara. Seriam cerca de 30 pessoas que teriam pago por aulas, teriam pago para retirar a CNH, mas que infelizmente não conseguiram. O dono, que não quis aparecer diante das câmeras, disse que o problema teria sido causado por terceiros. Vamos ouvir. Eu só vivia na rua dando aula prática e quando eu voltava, eu não sabia o que estava acontecendo dentro da autoescola. Inclusive, a pessoa que eu deixei na administração, ela simplesmente os alunos ligavam e perguntavam a ela e ela falava que ia pagar, que ia repassar a taxa paga para eles e tudo. Isso eu não estava sabendo. Quando foi um tempo, eu fiquei sabendo. Então, veio uma discussão comigo e ela na autoescola e sempre eu dando aula com raiva, com ódio, dando aula aos alunos. E eu queria que ela resolvesse isso o mais rápido possível, porque isso aí não pode acontecer dentro da autoescola. E eu, como proprietário, quem vai pagar tudo para isso aí, sou eu. Por quê? Porque eu dizia para ela, olha, o que você faz aqui, entendeu? O que der errado aqui não vai cair por cima de você, não. Vai cair por cima de mim. O dono da autoescola disse que já passou um negócio para outra pessoa, que vai entrar em contato com as pessoas que foram lesadas e que vai assumir os compromissos assumidos anteriormente. A partir de agora, já tem uma pessoa já certa, já, que vai tomar conta de todos os alunos, vai entrar em contato com todos os alunos, entendeu? E na semana que vem, ele já vai estar com o porto já, vai ser aberta a escola de novo, certo? Então, ele vai agir com todos os alunos. Todos os alunos que estão pendentes, ele vai agilizar. E outra coisa também, tem alunos que estão na aula teórica, estão estudando ainda, a gente ainda está dando algumas aulas práticas, certo? E a gente não parou. Simplesmente, a gente só saiu daquele ponto porque a dona do estabelecimento pediu o ponto e eu estava devendo muito a ela porque as coisas estavam já arruinando. Hoje, sua dívida é de quanto? A minha dívida hoje é de... uns 21 mil reais. O que você diria para os alunos? Eu tenho que fazer para eles que eles têm a paciência que vai ser resolvido. E eu sinto muito o que aconteceu. De Bebedouro, Leandro Santiago.